Então, minha primeira pergunta para a Transmissão Paulista foi em relação ao apetite que ela vai ter aqui nos leilões de transmissão. Então, a Transmissão Paulista respondeu que o leilão nos últimos anos tem sido bastante competição acirrada, porém, eles esperam nesse leilão ainda competição acirrada, mas um nível maior de racionalidade devido à mudança no perfil dos agentes que participaram do leilão, cenário macroeconômico complexo para funde e alto volume de investimento médio dos empreendimentos. Ou seja, esse leilão aqui são investimentos gigantescos, isso aqui já tira pequenas empresas que possam estar querendo aqui pegar alguns leilões, dificulta muito para elas, até mesmo para as grandes empresas pode rolar algumas parcerias aí, né? Então, são leilões muito grandes, aqui são nove lotes, os empreendimentos são grandes e o principal é o cenário macroeconômico complexo para funde, nós estamos aqui no momento de selicial, está difícil, não está fácil, os francos atiradores não devem aparecer nesse leilão de transmissão, então vai ficar aqui as empresas premium, um cenário de maior racionalidade, como a Transmissão Paulista disse, deve acontecer, por isso que é tão importante as boas empresas agora participarem e levarem os leilões, porque os deságios, na minha opinião também, devem ser melhores do que estávamos tendo, então o cenário difícil melhora esse tipo de competição. É como a gente que investe aos fondos canhões, geralmente a gente paga preços melhores, agora a Transmissão Paulista e as outras empresas de transmissão, elas ganhando o leilão agora, elas conseguem preços mais atrativos no longo prazo, tá? Então, o leilão de transmissão, como nós vimos ali, 30 de junho, 9 leilotes, 16 bilhões, dos lotes 7 visam expansão do sistema sul, nordeste, norte dos estados de Minas e Espírito Santo, e eles não têm o objetivo de ganhar market share, eles querem ganhar aqui oportunidades alinhadas a objetivos estratégicos, desde que sejam adequadas do ponto de vista econômico financeiro e irá gerar um maior valor à operação. Estamos, contudo, fazendo estudos necessários para avaliar os riscos e potencial atratividade de cada lote. Obviamente, ela não pode dizer, eu vou tentar ganhar tais lotes, obviamente, né? Mas ela provavelmente vai estar aqui, na minha opinião, com alguma certa apetite para ganhar aqui algum lote, pelo menos, os lotes são grandes, então é bastante importante, eu acho que ela não vai deixar passar essa oportunidade, pelo menos, de tentar trazer um bom lote aí para casa, né? E aí eu questionei também a transmissão paulista sobre a questão do REBSE e aquele possível recálculo da ANEL. Eu já expliquei a nota técnica anterior, 2022, e a diferença para 2023. Houve uma melhoria aqui nesse cenário, mas ainda assim não é algo interessante para acontecer. Só para relembrar, eu não vou querer ser muito técnico nesse vídeo, já que eu já fiz o vídeo mais técnico. Deixando mais simples, o REBSE é uma indenização lá da época do governo Dilma, que tinha para receber a transmissão paulista, eles vinham recebendo, tinha algumas coisas que estavam aí, vamos dizer assim, a ser resolvidas na justiça. Por exemplo, se a laranjinha cair aqui, tinha umas indenizações aqui passadas, que a transmissão paulista e a ANEL estavam brigando aí se recebiam ou não. Então elas queriam receber isso. E a ANEL chegou e falou, ah, beleza, eu pago para você isso aqui, esses laranjinhas aqui, só que você vai ter que fazer um favor para mim. Nós vamos reduzir dois anos aqui da sua receita e vamos aumentar os outros anos. Vamos dividir, vamos parcelar esse negócio aí. Foi isso que fizeram, esses valores aqui eram menores. Fim da questão do CAE, fim da questão de que estavam brigando, era para terminar e tudo mais. Mas aos 45 do segundo tempo, o Efraim, que está lá no número 2 da energia, esse cara resolveu fazer aqui a palhaçada de, vamos rever os números, né? Ele resolveu rever os números no último dia do prazo. Então ele fez uma série de mudanças, como por exemplo aqui, modificar a fase da amortização do saldo devedor do REBSE, colocando o modelo do antecipado, isso aqui ia causar uma redução, né? Então ele estava mudando, isso aqui já não é mais novo modelo ainda, não é ideal, porque tem mudança, a gente não quer mudança nenhuma, mas isso aqui já é menos pior, ele tem aqui a manutenção do modelo vingente post-antecipado ou alterar o modelo considerado um sistema post-antecipado entre os ciclos passados, o sistema antecipado a partir do ciclo 20 e 21. Mesmo assim a gente não quer isso aqui, mas é menos pior. A separação do fluxo de pagamento, aqui tinha também uma separação entre controverso e controverso, atualizando o CAE apenas na parte controverso, a gente tem lá o REBSE, tem uma parte que é o controverso e a não controverso, tem que atualizar só por uma parte. No modelo 2, ela aqui é novo, né? Ela fala que separaram os fluxos de pagamentos em controverso e em controverso, atualizando o CAE apenas nas parcelas não recebidas do componente controverso. Então aqui é apenas nas parcelas não recebidas. Enfim, também tem a taxa UAC, que nós teríamos aqui uma atualização conforme revisão tarifária periódica, e não mais a remuneração única fixada. E agora mantém esse mesmo modelo na nova nota técnica. Então, na verdade, a gente não quer essa nota técnica e nós não queremos essa nota técnica. Nós queremos o combinado que foi o tal do combinado no Saicarno. Já foi combinado porque quer mudar o negócio. Enfim, então vamos ver rapidinho aqui a resposta da Transmissão Paulista e a gente já vai deixar esse vídeo mais simples, tá? Enfim, a nota técnica não produz efeitos práticos até que realmente seja decisão colegiada da reunião da diretoria da ANEL. Em relação à futura decisão colegiada, qualquer alteração do fluxo atual modifica o posicionamento anterior da ANEL, que eu havia acabado de comentar, né? Combinou uma coisa exatamente para não ter mais discussão e agora volta atrás. Então, é bem maluquice isso. Enfim, esse tema deve ser julgado em breve pela diretoria uma vez que entrou na pauta das últimas reuniões. Porém, por algum motivo que desconhecemos, foi retirado da pauta antes da reunião. Então, enfim, fica aí na dúvida. Eles são meio complexos essa ANEL, né? Bom, na sequência eu perguntei se a empresa busca investimentos fora do Brasil e se sim, qual país teria em mente. Eles acreditam que o mercado nacional da transmissão ainda apresenta muitas oportunidades de crescimento rentáveis e, com isso, não tem nenhum projeto de internacionalização no momento. Como você sabe, somos uma empresa que é um grupo multilatino com muita diversificação e força no continente e que, com isso, realiza investimentos em outros países da América Latina conforme encontram oportunidades. Então, basicamente, eles tomam de olho, sim, na América Latina principalmente, mas o Brasil tem bastante oportunidade. É aqui que eles devem ficar focando nos próximos anos. A gente já está vendo dois leilões gigantescos, né? Então, realmente, no momento, não tem porquê olhar para fora do Brasil. E para entendermos se a transmissão paulista está cara ou barata ou qualquer outra empresa, o único ponto que você não pode começar a ver, e muitos acabam vendo, é o PM. Então, esquece o seu PM porque ele não serve de nada. Quem serve é o que você espera da empresa no futuro. Aí, na sequência, eliminado o PM da sua cabeça, você analisa o preço teto histórico, o preço teto que você entende ser justo para a empresa para o ano ocorrente, tenta prever o que tem para frente pela empresa que vá fazer esses dividendos, de repente, aumentarem a mais os lucros e tudo mais, e também o que está no radar de acontecer na empresa no curto prazo que possa fazer ela subir ou cair. Eu sei, os buy and hold muitas vezes não olham isso, mas é um ponto que é interessante. Quando a gente sabe o que vem pela frente, a gente sabe que a ação tem mais chance de cair, a gente espera cair, a gente compra, ou tem mais chance de subir, então a gente fica ali comprando porque a gente trabalha com essa probabilidade. Não quer dizer que eu vá vender, mas quer dizer apenas um ajuste fino ali nas compras, é só isso. Mas vamos relembrar que o passado da empresa, não vou comentar também o RBS, que a empresa deu umas porradas para cima porque teve uma questão diferente que foi tranquilizada com a empresa. Então, vamos ver de 2016 em diante como foi o comportamento dela. Olhando aqui com um zoom out bem longo, a gente vê uma lateralização, uma alta, uma lateralização com uma queda com a pandemia, uma recuperação, uma explosãozinha, uma lateralização longa. Assim, a primeira coisa que a gente observa neste momento é uma semelhança com essa lateralização e essa lateralização. Os mesmos tipos de zigzags e o mesmo período aqui, relativamente longo de lateralização. Quem vai comprando nos fundinhos acaba fazendo um bom PM. Então, é exatamente isso que eu venho falando aqui. De repente, você tentar observar esse tipo de comportamento. Então, vamos observar um pouco mais esse período aqui de lateralização da empresa 2016 e tal. Então, a gente vê aqui a transição paulista, lateraliza, aí sobe, aí cai 15%, aí sobe, aí cai 13,5%, aí dispara 24%, aí cai na sequência 15%, e mais uma lateralização, até que, de repente, ela sobe 115%. Eu estou dizendo que isso vai acontecer agora ou daqui a pouco? Não. Mas o mercado de bolsa de valores é assim. Em algum momento, uma empresa que está lateralizando o mercado, fala, agora vou comprar, e ela começa a comprar. Porque aquela tal história que o Buffett diz, o mercado é feito de humanos. De repente, os humanos acham que a empresa está barata e ela simplesmente dispara 115%. Isso aconteceu no passado recente da empresa. E aí, a gente vê a questão da pandemia, uma lateralização, uma nova explosãozinha, uma lateralização que estamos passando agora bastante grande. E aí, esse trajetório aqui, eu já falei para vocês inúmeras vezes, teve a questão da Ecopetrol, teve aqui a taxação de dividendos, aí teve aquela animada do pessoal novamente, aí teve aquele ponto que eu falava, vai talvez cair, porque é uma probabilidade, talvez não, a questão do RBS ser reperfilado, diminuir os dividendos. E não foi que caiu mesmo? Caiu, lateralizou no fundo. Tivemos a nota técnica, eu acabei de comentar alguns pontos aqui, ainda está no radar esse leve risco aqui. Enfim, e agora a empresa começa a subir, por quê? Pelo mesmo ponto que eu falava, o que nós temos à frente? Uma série de pontos positivos para a empresa, os resultados crescendo. E adivinha, ele vai continuar crescendo, por mais um ano e meio aí, porque a gente sabe que o RBS ainda vai aumentar mais agora, no meio do ano, ou seja, terceiro trimestre de 2023, vai ter o RBS ainda maior, e vai ajudar nos resultados da empresa. Então, os pontos aqui que nós temos a ver, é positivos, porém, nós temos algumas surpresas que podem acontecer no caminho. Temos a macroeconomia mundial, de repente eu estou errado, e acontece uma recessão severa nos Estados Unidos, e de repente no Brasil também. Então, macroeconomia temos que ficar de olho. O Brasil, na parte não só econômica, como a política, a Valtemir tem algum problema, taxa são dividendos, foi boa parte precificada? Foi, mas e se ela vier pior? Pode dar um ruidinho maior, ou a reforma tributária, que eu tenho um certo receio em relação a isso. Então, temos esses problemas aqui, mas quando a gente olha a empresa, que é o que mais a gente consegue entender mais facilmente, são coisas positivas. Tem o próprio RBS, temos novos projetos, que não vão ser tão entregues agora em 2003, eu acho que não tem nenhuma sem entrega, nós vamos refletir isso no vídeo dos dividendos, porém, mais à frente, nós temos uma série de entregas que irão estar acontecendo, temos novos leilões agora em 2003, não temos como saber o que vai acontecer, mas a empresa está aqui no radar, esses leilões, e ao longo desse tempo, todos os anos nós vamos ter aqui um pouco de reforços e melhorias, que é um diferencial da empresa, tá? Então, é isso que nos cabe visualizar. Eu não vejo, como eu vi aqui, um possível problema no futuro, que era o reperforamento do RBSC, eu não vejo acontecendo agora, a única coisa seria a nota técnica, a gente pode até colocar aqui um negativo, mas ela não vai mexer tanto, como mexeu esse período aqui. Mas sim, ela foi sim precificada parcialmente a nota técnica, mas ela pode causar um ruidinho adicional, sim, caso ela esteja aí aprovada. Então, não tem como a gente ter certeza disso. E, bem-vindo à renda variável, se você gosta de uma certeza absoluta, ela nunca teremos, tá? A gente trabalha com probabilidades, é assim que funciona. Então, no próximo vídeo, nós vamos refletir aqui um pouco mais sobre esses pontos que vêm à frente da empresa, na sequência, porém, já antecipo aqui que o preço-teto histórico da empresa, ou seja, o preço-teto passado é 36,81, dando uma margem de 50%, e aí cabe a gente, então, precificar o que vende dividendos à frente da empresa. E esse próximo vídeo da transmissão paulista sobre preço-teto, dividendos e tal, eu vou fazer primeiro para os membros do canal, na sequência, eu lanço para vocês. Então, considere se tornar membro do canal, deixe um like no vídeo, um abraço, e até o próximo. Valeu!